O grande destaque da noite, de fato, foi Henrique, e falando do show da Itália, hoje o pau promete quebrar. Fala aí marombada, suavidade, vídeo novo se iniciando por aqui, vamos iniciar falando do Muscle Contestipiranga, vamos trocar uma ideia sobre os amadores que pegou fogo por lá. Primeiramente, gostaria de falar dessa disputa épica que tivemos entre Luiz Chiclé e Gabrielzão, ambos dobraram a categoria Classic Body, mas eles se encontraram na categoria Bodybuilder até 102kg, onde Gabriel acabou levando a melhor pra cima de Chiclé, os dois com um shape insano. Ali, aos meus olhos de perto, Chiclé parecia um pouco mais, um tom a mais, falando de condicionamento, mas de volume muscular, por ser mais baixo, Gabriel levou vantagem ocupando mais espaço. Agora falando de simetria, foi briga boa, os dois muito bons, mas Gabriel levou a melhor na categoria. Porém, já na Classic, Chiclé levou sua categoria que era diferente de Gabriel, por questão de altura, e foi o grande overall da noite. E voltando aí pra Body, o grande destaque da noite, de fato, foi Henrique. O moleque evoluiu demais, fazia tempo que eu não via ele pessoalmente pronto. Última vez foi no Correia do ano passado, e o moleque já era bom, mas ele trouxe uma evolução insana. Trouxe um volume maior, condicionamento, uma linha absurda. Meus manos, eu digo que esse cara é o futuro da categoria Open no Brasil. Eu não conheço ele pessoalmente, mas se ele aceitar o desafio de jogar massa nessa carcaça cada vez mais, ele com certeza vai ser um dos nomes que vai despontar na categoria Open, falando de Brasil. Que linha sinistra, condicionamento em dia, volume muscular crescendo. Fiquem de olho nesse cara. E no final, ele acabou levando o overall por todas essas qualidades em conjunto. Brabo demais o Henrique. Mas e aí, você concorda comigo? O cara promete fazer barulho ou não promete aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo. E seguindo por aqui, ontem Coelho lançou a braba no seu Instagram. Ele postou uma foto e colocou 212 ou categoria Open? Deixando aí a pergunta no ar. E meu amigo Gustavão da Sportlandia foi lá no cara e perguntou. E aí Coelhão, você é 212 ou é Open? Se liga aí no que ele falou. Eu vou ser muito objetivo. Não tem nada definido na minha ida para a Open. Porém, o meu coach falou para mim. Não se preocupe com peso. Eu estou hoje com 110 quilos em jejum. Uma qualidade superior a que eu já tive de músculos no off. Nada comparado a palco. Porém, ele acredita que eu tenho mais peso, posso ficar mais completo. E isso a gente vai fazer. Uma passada pela Open não me garante uma eterna concretização na Open. Por quê? Eu quero e vou me tornar Mr. Olimpia na 212. Pós esse feito, eu irei migrar. Mas a gente vai te ver na Open, então. Vai ver o Lucas Coelho 2024 fazendo um ou dois shows na Open para me colocar à prova junto com os melhores do mundo. E outra, não será show pequeno. Será show de grande expressão. É, rapaziada. Eu falei por ali com o Coelho também na sequência. E a ideia do cara é fazer dois shows na Open. E focar para ser o Olimpia na 212. Todos nós sabemos que o ponto que Coelho precisa melhorar são suas dorsais. Em off, elas até aparecem. Mas quando começa a baixar as colorias, elas acabam sendo sacrificadas. E a ideia aí do Coelho é fazer um off-season cabuloso para martelar nessas dorsais para que elas fiquem mais sólidas. Coelho ainda abriu o jogo que pretende fazer um trabalho ano que vem lá nos Emirados Árabes junto com seu coach Abdullah e Brandon Curry. Mas voltando à história da Open, já pensou Coelho ano que vem no Arnold Brasil em abril? Ao lado de nomes como Nescau, quem sabe Brandão e até mesmo Leandro Pérez? Seria uma briga insana dos estéticos, hein? E antes aí de irmos para Felipe Franco, o momento fofocalizando no dia. Nasceu mais uma aberração genética. É isso aí, o filho de Gudivito nasceu. E o moleque já veio parrudo. Felicidades ao casal. E bora aí falar de Felipe Franco com seus contratos milionários. Já Franco ontem foi perguntado sobre futuro em uma caixinha de perguntas e respondeu. Galera, em relação ao campeonato, mano, eu fico até meio pá para falar, tá ligado? Porque é o seguinte, eu estou vivendo um momento novo da minha vida, estou super feliz, mano. E é o que eu sempre falo, né, mano? Eu tenho 37 anos já, né, mano? Eu faço esse barato aqui há mais de 10 anos, mano. Então quando eu estou curtindo assim, mano, eu desligo o memo e, mano, mando marcha. Agora, para falar para vocês que eu tenho data esse ano, mano, eu fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo com as minhas colocações de top 3 e top 5 esse ano. E se mexer um pouco comigo, mano, aí eu larguei, tá ligado? Eu acho que eu vou reformular toda a minha equipe o ano que vem. Acho não, eu vou, né? Porque eu acho que tem a necessidade da gente buscar um pouco mais de informação, não só por toda a minha experiência, mas colocar a Pandai e alguma coisa que vocês falaram. Pô, tem que colocar um coach, um cara que entende, um cara que vai te colocar no posicionamento e vamos ver o que vai dar, vou procurar alguém. Franco deu a entender que pretende ter um novo coach, ele que estava fazendo um trabalho em conjunto apenas com seu treinador Fonseca. Mas agora parece querer um coach mais específico para a parte dietética e ainda continuando com o Fonseca na parte do treinamento. Acredito que Franco deve pegar algum coach aí de renome na categoria, assim como o Edivan fez com o Cuts e chegou diferenciado na sua versão apresentada ontem, onde ele levou a melhor. Mas eu quero aí saber de você, você ainda acha que Felipe Franco tem madeira pra queimar? Ao meu ver, meu mano, é agora ou nunca pensando nos cabeças lá do Olimpia. E falando do show da Itália, hoje o pau promete quebrar. E as feras aí já vem postando as suas últimas atualizações, que é o caso de Nathan Deasha, que evoluiu. Mas ao meu ver, não deve incomodar. A briga pelo top 1 deve ser entre Blessing, que parece que dessa vez não errou no condicionamento. Tem uma ótima linha, muito volume muscular e deve chegar com força total para o show. E Regan Grimes, que vem de um off-season cabuloso e promete fazer barulho com essa sua nova versão. Mas tem um chinês aí que vem pela beirada com um shape insano, muito volume muscular mostrado pelas fotos e pode sim ser uma pedreiraça para os adversários neste show. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual a sua aposta para o show que acontece daqui a pouquinho lá na Itália? Comenta aí. E fechando por aqui, Capial foi outro que abriu uma caixinha de perguntas. E ele foi perguntado sobre Fabinho. O que ele pretende levando o Fabinho para o Dubai Pro? Não seria um tiro no pé? Se liga aí no que ele falou. A questão da gente competir em Dubai, o Fabinho já tem a vaga, que a gente foi para o México, conseguiu a vaga. E a gente estava vindo competir em Curitiba em questão de visibilidade para o atleta, para ele ser mais visto antes de subir na Olímpia. A gente viu como foi para o México e todas as mídias fazerem comparações, postar o Fabinho. Então era essa mesma visão para cá. Só que aí surgiu Dubai. E a questão de Dubai é que a gente está indo sem peso, a gente já tem a vaga. Então a gente está indo colocar o físico do Fabinho do lado do top 6 e do top 8 do mundo. Para ver como ele fica do lado deles, para a gente ter real visão do Olímpia. E a questão é, às vezes tiro no pé, que vocês falam. Você já viu o Fabinho pessoalmente? Já viu o Fabinho em off? Já viu o Fabinho embaçado? O físico do Fabinho é uma coisa assim, muito, muito extraordinária. Eu tenho certeza que não vai atrapalhar ele nessa preparação. Em 2019, Rafael Brandão ficou em oitavo no Arnold Ohio. E foi mais falado do que todos os atletas. A gente está indo para Dubai sem peso nenhum. A gente já tem a nossa vaga e a gente quer colocar o físico do lado dos melhores para comparar e ser visto do lado dos melhores. O F Diesel é um dos melhores atletas da categoria. Um dos melhores posadores da história. Muito foda, um frame muito foda. E a gente tem que ir competir do lado deles, competir do lado do excelente, para ver se a gente está no mesmo nível, o que a gente precisa melhorar. Foi isso que o Rafa fez a vida inteira. O primeiro campeonato pró do Rafa, Samarino. O Rafa era um menino, ele competiu do lado do Rádio Chopin, Cedric McMillan. Então assim, Ohio, em 2019, como eu falei, o Rafa abriu muitas portas. Quem lembra quando tinha um campeonato pró aqui no Brasil? Quantas vezes por ano tinha? Depois de 2019, o jogo virou. Então assim, a gente ir para Dubai é uma estratégia para comparar o físico do Fábio e ser mais visto. Ser visto por toda a mídia gringa. Capial mandou o papo e realmente o Fabinho terá uma visibilidade que poucos têm. Ao meu ver, Fabinho deve brigar pelo top 1 com o Rafa e Diesel, mas caso o Fabinho não chegue bem, com um shape pior do que foi apresentado no México e acabar pegando um top 4, top 5 em Dubai, isso pode sim acabar sendo um balde de água fria. Ele que vem em resultados e uma evolução incrível de shape. Acredito que Fabinho junto com Capial e Pascoaloto não devem errar, mas a gente sabe que é um jogo de detalhes. Inclusive, quando envolve uma longa viagem. Mas e aí, quero saber de você. Fabinho, briga pelo top 1? Será que vai dar bom? Comenta aqui embaixo. E se você aí chegou até aqui, me dá aquela moral, se inscreve, deixa aquele like. Te vejo no próximo vídeo e um grande abraço, marombada!